É por isso que a criminalidade vai diminuir. Porque o valor das coisas tá sendo destruído, o valor das coisas materiais. O valor tá sendo desmaterializado. Não tem mais dinheiro físico, bicho. Ninguém usa dinheiro físico. É tudo digital agora. É mais difícil que eu quero roubar fisicamente. Manda um salve para Chupiscotes. Chupiscotes, bicho? Você quer que mande um salve pra Chupis, bicho? É isso mesmo? Chupis? Que porra é essa, velho? Chupiscote, Renata. Não tem besteira, não? Vem abacar, Rios, que vai estar aí. Rapaz, eu sempre quis sentar aí. Joga aí, hein, gente. Vai lá pra lá. Eu sempre quis sentar aí, porque fica de frente pra porta. Aqui vocês me colocam de costa. E toda hora que alguém abre, porra, faz o barulho aqui. Eu sempre acho que vai ter alguém atrás de mim, velho. Já chegou as perguntas aí no QR Code. Há dinheiro? Há dinheiro, não? Há dinheiro. Mas, rapaz, os caras querendo dar dinheiro à Big Tech, bicho? Mandando super sites, bicho? É brincadeira? Quer ver na cabeça dessa galera? Renato, explique melhor como funciona. Ativos hipercolateralizados em Bitcoin. Quando você faz isso, não existe nenhum empréstimo que não tenha colateral, não é isso? Você empresta alguém que não dá nenhuma garantia a você? Você vai tomar um calote, não é? Você quer me dar 10 mil reais pra eu lhe devolver amanhã 20 mil? Vai deixar o quê? Me mande não sei o quê. Me mande X Bitcoin, não é isso? Cadê o outro cara dessa? Me mande X Bitcoin que eu lhe devolvo o dobro. Tem isso ou não? Urubu do Pix, não é isso? Não é urubu do Pix, não é desse golpe? Não é isso ou não? Hein? Pois é, os negócios que são feitos pra dar certo. Os americanos gostam muito de dizer, né? Me dê a motivação que eu te digo o resultado. O negócio que é feito pra dar certo é o negócio que tem garantia das duas partes, não é isso? Por isso que eu sou um grande defensor do dote. Eu acho que a maioria dos casamentos na próxima década vão ser feitos com dote devido ao fim do Estado Social, ao fim das ações de alimentos, ao fim das pensões e aposentadorias e do fim do EuFé. Nesses países aí que o Estado Social colapsa não tem negócio de estímulo à vagabondagem, nem negócio de bolsa família. Isso não existe nesses lugares, né? Mas, Valdo, e Cuba e na Venezuela, quem tem mais filho ganha mais dinheiro? Vale a pena ter um montão de filhos num lugar desse? Cuba é o país mais velho das Américas, né? Se valesse a pena ter filho, a galera tinha bem mais filho do que tem, né? Hein? Pois é. Outra aqui, ó. Então, voltando. Qual era a pergunta mesmo, brother? É sobre ativos hipercolateralizados. Ativos hipercolateralizados em Bitcoin são ativos criados em dívida com Bitcoin. Um exemplo grande disso são o DAI no esquema do MakerDAO. Se você quiser ler sobre isso, eu tenho artigos sobre stables, stables algorítmicas que são hipercolateralizadas e stables bancárias no Substack. Bote lá, Substack do Três Oitão. Bom. Manda um salve para Chupiscotes. Chupiscotes, bicho? Você quer que mande um salve para Chupis, bicho? É isso mesmo? O quê? Chupis? Chupis? Que porra é essa, velho? Chupiscote, Renata. Você tá de brincadeira comigo? Não é não, é não. Um salve para Chupis? Chupiscote. O cara pagou, porra. Você manda esse salve para aí. Porra, Chupiscote, essa foda, mano. Salve, né? O quê? Outra aqui, ó. 38. Sou grato a você. Só vou eu e minha família. Fale sobre o Wallet. AirGap. 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 É, absolutamente seguro. Apenas aquilo que nunca foi na internet. Tudo que tiver na internet pode ter sido hackeado, não é isso? Antigamente, os caras achavam que a esposa segura era na arém. Foi na rua, já podia, não é isso? Tinha que ser dentro de casa, né? É uma coisa parecida. O ideal é que suas chaves da grana alta, ela nunca esteja na internet. Só sai da internet a assinatura. Que é a informação derivada da chave que serve apenas para fazer a transação. Isso é uma transação AirGap. Você usar um celular, você usar um computador offline que você não usa mais, você utilizar uma rádio AirWallet que seja especificamente feita para isso, para você colocar os dados da transação e você ter a transação que você só vai importar uma linha de informação que só serve para fazer aquela transação como cheque cruzado. Quem fizer o treinamento Bitcoin Blackpill no Hotmart aprende a fazer isso. Tanto com o celular velho quanto com o esquema da Tails com Electrum. Outra aqui, ó. Toma aqui, que eu não sei falar inglês, não. Não. O Molecote manda um grande abraço. Porra, Abjeto é um... Abjeto é um grande português, um cara famoso em Portugal, referência. Ele, inclusive, estava no... Estava no evento da Madeira lá, que custava 1.200 euros para participar do Meetup. O pessoal fica reclamando aqui do Meetup. É, na Ilha da Madeira. É, na Ilha da Madeira. Teve um Meetup recente de Bitcoin. A entrada era 1.200 euros. Só que esse cara aqui não deve ter pago, não. Ele deve ter ido como... Esse é um bom candidato. Um bom candidato de marido de uma das minhas filhas. Esse aí é um cara, cara gênio. O Dot vai ser bom. Cara gênio. Rapaz, esse aí, rapaz, esse aí. Mas o ideal é que as duas partes botam Dot. Foi o que a gente estava conversando aqui. Se você tiver uma filha deficiente, que precise realmente de alguém para cuidar dela. Se você tiver uma filha que perdeu as pernas, perdeu os braços. Tem um cara que realmente ama ela e tal, mas o cara não tem condição de ser um provedor e tal. Você não investiria no cara? Hein? Para ele casar com a mulher? É, vai ter que... Esse cara aí, a mulher sem braço, sem perna, você vai cobrar o cara ainda? Hein? Você entendeu o que eu estou dizendo? Você tem que pagar para o cara casar com ela, não é isso ou não? Hein? Vai ter o custo. O ideal, inclusive, é que as duas partes coloquem garantias. Inclusive, por exemplo, se você for casar, você quer depois que discuta a divisão de bens uma juíza feminista, os padres e o pastor que você escolheu para casar vocês? É o padre e o pastor. Inclusive para definir culpa, né? Pode ser inclusive uma comissão com gente da sua família da dela e gente que não é nem de sua família nem da dela. Não é isso ou não? É imparcial no julgamento. Quem fez, quem tem autoridade de desfazer, não foi quem fez? Se o cara tem autoridade de casar você, ele não vai ter autoridade de dizer quem deu a culpa. Quem deu a culpa? Não, não é descasar, não. É quem teve a culpa e qual a punição, né? Isso é quem vai ficar com o dinheiro, né? Hein? No final das contas. É. Renato, chegou um superchat aqui para o senhor. Renato, é da Soares Joalheiro. Renato, fala sobre as bebidas alcoólicas e se você bebe. Sobre bebidas alcoólicas. Pois eu, na minha rotina, não bebo, não. Tem três coisas que raramente você consegue misturar sem dar problema. Arma, bebida e moto, não é isso? Você prefere arma e moto, não é? Tem gente que prefere o quê? Motoqueiro fantasma. É isso. Arma e bebida. Arma e bebida e bebida e moto dá merda, não é isso ou não? Arma e moto dá certo. Bebida e arma e moto. Não, arma e moto pode dar certo para algumas pessoas, para outras vai dar muito errado, não é isso ou não? Vai dar muito errado, não é isso? Geralmente a arma e moto vai dar e morte, não é isso ou não? Agora pode ser morte só do cara ou morte também dos caras que estão na moto, não é isso ou não? Não, não é ele. Por quê? Pode acontecer também. É isso, mas na arma e moto, você está vendo um cara com arma e a moto, meu irmão, dependendo da área, já é madeira, não é isso ou não? Já não tem conversa, não é isso ou não? E se eu sou fraco, eu não aguento beber, não? Eu queria ver. A quantidade, a quantidade. Fico normal, eu fico normal. Eu fico normal. Rapaz, o consumo de vinho bateu a mínima desde 1961, velho. Os caras estão tocando fogo na, como é que chama? Nas plantações. Os caras estão destruindo. Dizem que essa geração nova aí não bebe vinho, não é isso? Os caras só querem saber de beber. Antigamente o cara pode dizer que era rico, bebia negócio de vinho, agora é cerveja artesanal, essas coisas de... Não é? Agora, eu não gosto muito de nada que me tire do meu normal, mas eu gosto de vez em quando de tomar um vinho. Eu não bebo, tipo assim, uma barriga vazia, mas um cálice de vinho que chega em Portugal, por exemplo, na Espanha, é muito difícil. Você compra a refeição, o cara bota um vinho. E não é um vinho vagabundo. Você vai dizer que não quer jogar fora, dá uma cola ali na alimentação. Aí você tem aquela chacoalhada. Dá uma... Por exemplo, quando você está... Eu não sou especialista, não entendo nada disso, mas a soma das coisas que você está comendo, ele gera uma coisa maior do que as partes, não é isso? Batata é bom, o ovo é bom, o bacalhau é bom, mas você não tem muita graça de comer aquilo. Nenhuma dessas coisas puras, não é isso ou não? Um cálice de vinho, por exemplo, numa situação dessa, pô, dá uma coitula ali que você está comendo, não é isso ou não? Ninguém vai sentar para comer batata, não é, velho? Pura. Ninguém vai sentar para comer bacalhau salgado puro, não é isso ou não? Sim. Hein? Agora misturando aquelas coisas ali, no conjunto é uma coisa, faz uma coisa, não é isso ou não? Superior às partes, não é? Ou não? O vinho, às vezes, é um cálice de vinho maravilhoso, velho. Azeite também, o azeite é maravilhoso na comida, mas se você botar no... Se o azeite não for um azeite muito maravilhoso, que não trave, que é 200 conto a garrafa, é uma merda você botar uma colher de azeite na boca, não é isso ou não? Hein? Se você botar uma colher de azeite de 50 conto, de 30 conto na boca, vai travar a merda, não é isso ou não? Aí é laranhar. Ele é para você botar na comida, né? Ou não? Não, inclusive, alguns naturalistas aconselham você tomar uma colher de chá de azeite todo dia. E se você pegar um azeite de qualidade, ele não trava, não. Mas é acima de 100 conto, não? É, mas o valor... Tem um monte de gente mandando aqui falar sobre o perfume de Bolsonaro. Eu não conheço, eu nunca usei perfume na vida, velho. Eu nunca comprei um perfume na minha vida, velho. Eu nunca comprei um perfume na minha vida, velho. Os caras toda hora ficam lá, me ajude na formatura de minha... Rapaz, eu assinei e peguei meu diploma, velho. Eu vou tirar dinheiro da boca de minha filha para dar a formatura de sua mulher, velho. Hein? Você vai mandar sua mulher fazer o quê para mim? O quê? Você vai mandar sua mulher fazer o quê para mim, velho? Porque se eu não der isso para mim mesmo, eu vou dar ela a troco de quê, não é isso ou não? Hein? O quê? O quê? Acabou aí. Faz conversa, não é isso ou não? Hein? O quê? Renato, quando você saiu daqui para fazer a ligação, uma das últimas coisas que você falou foi que Bolsonaro, ele é funcionário de Lula. Ele é um agente, ele pode ser um agente consciente ou inconsciente, mas ele é um agente... Era essa a pergunta que eu queria fazer. Você, na sua opinião, é consciente ou inconsciente? Faça a mínima ideia. Faça a mínima ideia. Você acha mesmo que por trás dos caras haja algum tipo de... Você acha que pode haver essa possibilidade? Pode ser submisso só por medo mesmo. Cara, tem uns caras covardes, rapaz. Qualquer vagabundo que der um grito, o cara não obedece, não é isso? Tem algumas coisas que, no caso... Por exemplo, o caso Marielle. Você é perito. O caso Marielle dizia que Bolsonaro mandou matar e agora descobriram que foi mandado a pessoa que é só ligada à direita. Não, o Bolsonaro nunca foi acusado de nada. Teve um cara que estava envolvido, que uma vez foi num condomínio de Bolsonaro e nem era na casa de Bolsonaro. Era na casa de um vizinho de Bolsonaro, um condomínio que tem 300 casas, não é isso? Esse foi o envolvimento que o Bolsonaro tinha com esse negócio. É mentira o que eu estou dizendo ou não? Hein? O cara tinha ido uma vez, não é isso? Tipo, tinha ido três vezes. Porra, e o Adélio foi quantas vezes no Congresso? Foi no gabinete de quem? Alguém investigou isso? O Adélio não foi no Congresso? Inclusive tinha entrada falsa com a identidade falsa de Adélio no dia da facada, não é isso? Foi no gabinete de quem? Quem foi que meteu essa identidade falsa lá? Alguém foi preso? Aí depois o outro cara vendeu... Não posso afirmar, né? Daqui a pouco eu vou responder mais uma de calúnia aí. Que não vou dizer que ninguém vendeu o mandato, né? Mas o cara foi embora, não é isso? Bolsonaro não foi o homem de atrás do cara que meteu nele, imagine. Mas você chegou num ponto que eu queria tocar, não consigo acreditar que isso tudo tenha sido arquitetado numa facada, que eles sejam... Se aconteceu o que você está falando, acredito que seja de maneira inconsciente. Foi tudo coincidência, né? Na casa. Não consigo acreditar nisso. Foi apenas um lobo solitário, né? E os meios e os advogados que foram de jatinho lá, também foram caras que foram torrar dinheiro de jatinho porque eles eram muito brothers, né? Estavam com muita vontade de jogar de graça para o cara e pegar o jatinho, né? Hein? É. Você já viu que tem inclusive um aplicativo agora, se você quiser impressionar a mulher, se você tem mulher em casa, não precisa. Se você quiser fazer uma gracinha aí, tem aplicativo agora de Uber de jatinho, véi. Cara, apaga o padrão. Às vezes, vaga ociosa no jatinho. Se você quiser fazer uma gracinha com a mulher. Um negócio que antigamente era, porra, 20, 30 mil reais, você consegue por mil contos, às vezes, por conta excedência e tal. No jatinho ou no teco-teco? Não, pô, jatinho mesmo, o Legacy, tudo, o jatinho de verdade. Só que, às vezes, o teu ocioso ou o cara já vai para o lugar de qualquer maneira e tem vaga sobrando. Qualquer dinheiro que entrar ali, para o cara, não é o que eu estou dizendo, é lucro. Tem um aplicativozinho agora que é tipo Uber do jatinho. Após que você quiser realmente fazer uma gracinha, véi. Diz que é um negócio de outro nível, véi. Exatamente. Não, pô, pode ser só para São Paulo, gastar dois mil, se for o dobro da passagem fodida. Não vale, não? É. Hein? E no jatinho particular, é a pessoa. Hein? É igual o embarque? É outra pegada. Ok? Por isso que a criminalidade vai diminuir, porque o valor das coisas está sendo destruído, o valor das coisas materiais, o valor está sendo desmaterializado. Não tem mais dinheiro físico, bicho, ninguém usa dinheiro físico. É tudo digital agora, é mais difícil que eu quero roubar fisicamente. O tráfico de drogas você acha que vai acabar? O tráfico violento de drogas vai acabar, o não violento vai explodir. Na hora que o cara vender, não tem os aplicativos aí que não tem IP do aparelho, não tem localização, não tem número, não tem nada. Sessions, Trema, SimpleX, tem dezenas desses aplicativos. Tem até um filme sobre isso aí, vendendo drogas online, algo do tipo. Mas se o cara vender droga num aplicativo desse e entregar por drone, ele disser pro cara onde é que tá a droga? Não precisa de violência, porque não tem disputa de boca e não tem cobrança. Não é. Pois é. Ah, o delivery de droga não existe? Várias pessoas já foram presas em São Paulo, aquelas Coca-Cola do iFood. Aqui na Bahia também. Aquela Coca-Cola do iFood de 150 reais já chegou aqui na Bahia, é isso? Ah, Coca não. É isso, o cara chega e bota a Coca-Cola no iFood de 150, o cara comprar a Coca vai receber a Coca, não é isso ou não? E São Paulo já foi uns 15 presos com a cena de Coca-Cola de 150 reais no iFood e não teve aqui na Bahia, não? Ainda não, ainda não me falaram. A Coca é bem, não é isso? Mas eles mandam refrigerante também, caso o cara tenha colocado por um ano, não é isso ou não? O cara não quer. Nem o entregador não sabe que desgraça que ele tá entregando, não é isso? Não é, mano. Não, não. Então, hoje...